Eu aprendi a ler e escrever, já tem escola, a ver e prazer, ser divino e ser pesado, e multiplicar. Mas o mais importante que eu aprendi, foi dividir o amor. Sem que a escola é a do pão, que tive que ser bem, pois vai ser só, e se interessa por mim. Seus professores ensinam você, que atendam o seu rastro bem, e algumas vezes eu me perdoem. Pois não quero o seu rei, sou meu rei. Eu aprendi a ler e escrever, já tem escola, a ver e prazer, ser divino e ser exato, e multiplicar. Mas o mais importante que eu aprendi, foi dividir o amor. Seus professores ensinam você, que atendam o seu rastro bem, que atendam o seu rastro bem, e algumas vezes eu me perdoem. Pois não quero o seu rastro bem, pois não quero o seu rastro bem, e algumas vezes eu me perdoem. Seus professores ensinam você, que atendam o seu rastro bem, e algumas vezes eu me perdoem.